Pessoal, fizemos o teste no cabeçote, graças a Deus ele não empenou, mas se tivesse empenado também não é o fim do mundo não, você manda para a retiva que eles fazem a plana, o que é a plana? Eles vão desbastar nele, tirar material nele até ele ficar 100% plano de novo, não é o nosso caso, então ele não teve empeno, então o que a gente está fazendo? Só instalando a junta nova, a junta que a gente está usando, essa juntinha aqui, ela é da Marques Pau, essa marca aí, marca muito boa, Marques Pau, agora dicas, não precisa de aplicar produto nenhum na face do cabeçote, cola, veda junta, nada, o que você tem que fazer é correr uma lixinha de leve, igual você está vendo aí os leves arranhadinhos nela, já fiz a descarbonização do último pistão, está limpinho já, então você corre a lixinha leve nele na face do bloco, da mesma forma na face do cabeçote, e põe a junta, tem mistério nenhum, não vai cola, não vai silicone entre a junta e o cabeçote, por que ela tem esses ovinhos aqui, ela não fica 100% no cabeçote, está vendo? Ela não acompanha ele 100%, isso aqui pessoal, é para, porque essa junta é universal para todas as medidas, então para o estándar é a mesma junta, para o 0.4 a mesma junta, para o 1mm a mesma junta, por isso que ela é mais larguinha, porque ela já vai preencher aí os carros que tem retífico de 1mm, vamos descer o cabeçote, Jane? Então já fizemos a descarbonização do cabeçote também, corremos uma lixinha no cabeçote, o que eu quero mostrar para vocês agora, é só a questão do torque e da sequência de torque, porque a montagem é o inverso da desmontagem, não tem segredo nenhum, então o Jane vai descer o cabeçote aqui agora, desceu o cabeçote, a gente vai instalar a juntinha nova na admissão e na descarga, aí ó, vocês escutaram? Ele fez o cleque, desceu nos dois guias, então agora eu vou instalar todos os parafusos e volto para mostrar para vocês como que faz a parte de torqueamento. Pessoal, a gente desceu aqui o cabeçote da caravan, igual vocês estão podendo ver aí, já montei a bobina que a gente soltou, já instalei a admissão e a descarga que a gente soltou e coloquei as varetas, as porquinhas eu só encostei todas, amanhã a gente vai mostrar como é que é que faz essa regulagem. Eu não torqueei ainda, só encostei os parafusos com a mão, porque o Brenin pegou o torquímetro emprestado e esqueceu de trazer de volta. Então amanhã de manhã eu já liguei para ele, amanhã de manhã ele vai trazer e aí a gente faz o torque, eu mostro para vocês como é que faz o torque do cabeçote, mas vocês viram aí a simplicidade que é, então são só aqueles seis parafusos da admissão, do lado de cá eu só tirei o da bobina e acabou, não tem mais nada para fazer. Então por isso que a gente faz esse cabeçote aí mega gold rápido. Beleza? Amanhã de manhã então a gente mostra só como é fazer o torqueamento e a calibragem dessas válvulas dos tuchos hidráulicos. Então até amanhã! Ontem não teve como a gente terminar a caravana porque estava faltando o torquímetro. Esse torquímetro nosso, ele é um cavalo de um torquímetro e ele torqueia até 22 kgf. Nós vamos precisar aqui do torque final de 14 kgf. Vou aproximar aqui para vocês verem a graduação, a medição. Olha lá ó, kgf 6, 8. Como é que nós vamos fazer a irregulagem? Nesse caso aqui é um torquímetro de clique, puxa para fora, torce e vai rodando. E aí você vai rodando, tá vendo? E aí ele vai subindo o kgf aí, né? A força. Então já está no 6, aqui olha, cadê? Aí ó, no 6, vou rodar até chegar no 8. No 8 não, eu quero dar 7 kgf primeiro. Vai ó, 7. Então eu vou dar 7 kgf primeiro no torque inicial, espalhando, vou ensinar a sequência de AP. Depois eu passo para 14 kgf, que é a medida final do torque desse cabeçote. É bom, pessoal, você sempre olhar o parafuso. As juntas mandam sempre estar trocando o parafuso na medida que troca a junta. Só que isso não é necessário. Você vai precisar de trocar realmente o parafuso quando você olhar ele e o fio de rosca tiver alguma diferença. Ou seja, o parafuso começa a esticar. De tantas vezes que ele já foi torqueado, ele começa a espichar. Não é o caso que está acontecendo na caravan, mas vale aí a dica. É recomendação do fabricante da junta, sempre trocar o parafuso no momento de torquear o cabeçote. Beleza? Agora vamos passar para a sequência de aperto. Pessoal, caixinho 19, extensão longa, torque muito calibrado para 7 kgf. Aqui eu só fiz um pré-torque, só encostei eles, nem toquei, apertei na mão mesmo. Não toquei não. Agora vou mostrar a sequência de aperto. Pode baixar a câmera. Vai meu filho, se ela é de string. Mais, mais. Aí tá bom. Puxa um zoomzinho aí, dá um zoomzinho. Você é de terceiro impasse? Aham. Aí, baixa mais. Não, não foi muito. Aí, beleza. Pessoal, sequência de aperto. De dentro para fora. A ideia de se apertar de dentro para fora é que ela faça isso aqui, ó. Espalhe o cabeçote. Se eu apertar um aqui e um aqui e fizer de fora para dentro, ele vai juntando. Então, se tiver algum tipo de empenho, deformação, vai trazer para o centro e o cabeçote vai fazer assim, ó. Vai estufar. Ele vai fazer uma bolha assim. Então, a ideia é pegar de dentro para fora. Aí, ele vai limpando. Ele vai tirando o empenho aí, no caso, né. Então, vamos lá. 7 kgf primeiro. Cabeça, parafuso no centro. Ó, já deu 7 kgf. Vocês estão estralando? De novo. Pronto. O que é que eu faço agora? Passo para cá. Agora que eu passo o proposto dele para cá. Em frente a ele. Sempre em X, tá, ó. Sai daqui, vai proposto. Proposto. O oposto. Aí, já está em 14 com 7 kgf. Agora eu vou mudar o torquímetro para 14. Por que eu não dou 14 de uma vez? Porque senão eu corro o risco de empenado. Mesmo eu fazendo essa distribuição, eu corro o risco de estar empenado aí. Então, fazendo aí a mudança do torquímetro para 14. Então, eu já dei 7 primeiro. Agora eu vou dobrar para 14. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, você pode fazer o 10, fazer o 12, depois 14. Não tem necessidade. Mas, se você quiser, pode ficar à vontade. Aí, ó. 14 kgf de torque. 14 kgf selecionado. Fecha o torquímetro. Agora eu quero ver. Sempre de dentro para fora, mesma sequência. Estralou? Para de apertar. Beleza. Sempre em X. De dentro para fora. Fazer um X aqui. Fazer um X aqui. Beleza Pode tirar o esponjão Tá torqueado aí o nosso cabeçote Todos os parafusos Torqueados aí, igual vocês perceberam De dentro pra fora De dentro pras extremidades Não tem segredo nenhum, o cabeçote já tá torqueado O que você pode fazer agora Não precisa de abaixar a câmera não É só dar uma conferida, continua os 14 Só vê se ele estrala Aí ó, vem todos, tá vendo? Não precisa de respeitar a sequência Já tô conferindo, não tô aumentando o torque Tô conferindo se todos foram apertados Em linha mesmo Aí ó, tô fazendo só a conferência Aí ó, estrala ou para Aí beleza, todos apertados Vamos partir agora Para a regulagem de válvulas Pessoal Cabeçote já torqueado Vocês viram aí a sequência De aperto do cabeçote, como faz O torqueamento, agora a gente precisa de Regular essas válvulas Só pra regular essas válvulas O carro tem que tá quente Só que o carro tá frio Então assim, não vou fazer uma regulagem precisa Vou ter que regular duas vezes A primeira agora, só pro carro funcionar E depois Com o carro quente A gente faz o acerto fino Vai ser a última regulagem que vai ficar Beleza? Pra isso A dezesseis Que vocês já sabem No mango E o Jeane Pra me ajudar Pessoal Eu não posso chegar aqui E dar o aperto Nas válvulas todas Eu só encostei elas com a mão mesmo Tá vendo? Só encostei Tem umas apertadinhas e outras não Eu preciso de colocar o carro no ponto Pra saber Pra saber regular a válvula Só que eu falei Já mencionei Eu preciso do carro quente Por que que eu preciso do carro quente? O tucho tem que tá carregado O tucho tem que tá 100% cheio Como ele é hidráulico Ele não vai tá cheio Ele tá vazio Porque o carro ficou parado O óleo já escorreu E etc Então eu preciso de um tucho cheio Um tucho carregado Pra regular essas válvulas E frio Ele não tá carregado E eu não vou conseguir funcionar Se eu não regular as válvulas Então o que que eu vou fazer? Vou regulá-las desse jeito E depois com o carro quente A gente faz o acerto fino Pra isso eu preciso de colocar o pistão Em PMS Ó Essas duas válvulas Correspondem ao quarto cilindro Essas duas ao terceiro Essas duas ao segundo E essas duas ao primeiro cilindro Então eu vou colocar o primeiro cilindro Em PMS O que que é PMS? Ponto morto superior Pra isso eu vou tirar a tampa do distribuidor E vou olhar o rotor O rotor tem que tá apontado Pro primeiro cabo, ó Que é o cabo que vai vir Pro primeiro cilindro, ó Tá vendo? Significa que quando ele O rotor estiver encostando nele Esse cilindro tá explodindo E obviamente tá em PMS Então eu vou encaixar a tampa E vou tirar Vou colocar a visão de cima Aqui, ó O rotor, vocês tão vendo Ele tá quase chegando lá, ó No cabo Eu preciso de rodar Como que eu vou fazer pra rodar esse rotor? O Jane vai engrenar a quarta marcha Vamos engrenar a quarta aí, amigo E a gente vai empurrar O carro pra frente Vamos empurrar, Jane? Até ele chegar onde que eu quero Mais um tiquinho Mais um tiquinho Aí, peraí Vou encaixar o distribuidor Aí, ó, gente Olha onde é que ele tá apontando agora, ó Olha lá, ó Bem a cabecinha dele Bem no primeiro cilindro Então agora eu já posso fazer a regulagem Do primeiro cilindro Pode pegar aí, Jane Como que nós vamos fazer essa regulagem? Nós vamos pegar na vareta E a vareta vai ter que girar Pode soltar Tá muito apertado já A vareta tá dura, peraí A vareta tá dura, ó Deixa eu pegar um paninho pra secar a mão Tem um paninhozinho aí Deixa eu pegar um paninho pra secar a mão Mas a vareta já tá bem dura Essa aqui também já tá bem dura Diferentemente dessa aqui, por exemplo Essa aqui, ó Tá folgadinha, ó Consigo girar, ó Com extrema facilidade Agora eu vou pegar um paninhozinho Só pra limpar a vareta Vou secá-la Pra minha mão ter aderência Pra eu poder girar Aqui, ó Eu não consigo girar ela com o dedo Ó, o Jânio vai bambiar o parafuso Pra eu conseguir rodar Pode bambiar Não, não deu ainda não Solta Aí, ó Nossa Deus Tá rodando, mas muito duro Solta, Jânio Tá muito duro ainda Não, pode soltar mais Aí, pessoal Agora eu consigo girar, ó Agora eu tô girando a vareta Pode apertar um tiquinho Que eu tô girando ela com muita facilidade Quero que ela aperte um pouquinho Aí, ó Agora eu tô conseguindo girar ela Com um pouquinho de interferência Mas tá girando Não tá muito folgado Nem muito preso Aí, ó Beleza Agora olha essa 100% dura Não consigo rodá-la Pode bombear Mais um tiquinho Aí, tá bom Aí, pessoal Agora eu tô conseguindo rodar essa aqui Com a mesma dureza que eu tô rodando A de lá Acabei de regular o primeiro cilindro O que que eu vou fazer agora? Passar pro próximo cilindro Colocar o próximo cilindro em PMS O próximo cilindro é o 2? Não É o 3 Por quê? Por causa da sequência de explosão, ó 1 3 O próximo é 3 Deixa eu tirar esse fiozinho daqui Aqui, ó A gente já fez o primeiro cabo Agora na sequência Vai rodar Em sentido horário É esse daqui que vai explodir Quem que é esse? Segue o cabo Dá no terceiro cilindro Então eu vou regular Essas duas válvulas Vamos empurrar mais pra frente Vamos lá, Jane Força Força Aí, espera Encaixa a tampa Levanto Encaixa a tampa Levanto Aí, ó Ela tá bem Olha lá Bem Apontando Pra esse cilindro Que é o terceiro Significa que aquele pistão Tá em PMS Depois de quente Eu vou ensinar vocês a fazer Regulagem fina Isso aqui que a gente tá fazendo É só pro carro funcionar Aqui, ó Muito folgado Tira a chavinha Pra os meninos verem Ó, muito folgado Tá vendo E essa de cá Muito folgada Também Vamos apertar um pouquinho Foi muito Não, não, tá bom Vou apertar mais um tiquinho Tá bom Aí, tá jóia De cá pra apertar um tiquinho Mais um tiquinho Mais um tiquinho Aí, beleza Beleza Já regulamos o 1 3 Agora a gente vai partir pro 4 O rotor tem que tá apontando pra esse cabo Segue o cabo É esse cabo O rotor tem que tá apontando aqui Vamos lá, gente Montiquinho, montiquinho Montiquinho Aí, deu Encaixar Tampo Suspende Olha lá pra onde que o danadinho tá apontando Exatamente pra onde a gente marcou Então vamos regular agora o quarto cilindro Olha pra vocês verem aqui, ó Tanto que essa aqui tá folgada Ela consegue até suspender a vareta E essa de cá Contrário Eu nem consigo rodar Então apertar essa Tá bom Posso soltar um tiquinho Ficou muito apertado Mais Mais Aí, beleza Agora de cá tem que soltar Tá muito apertado Mais um tiquinho Aí, beleza Tá solto Agora vamos partir pro último cilindro É esse aqui que é o 2 E ele tem que ficar nessa posição O rotor tem que apontar aqui, ó Ele tem que tá apontando assim Vamos lá pra frente Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Mais, mais, mais Aí deu Aí, gente, ele passou Tá vendo, ó Onde que ele tá apontando Ele passou já do ponto O que que eu faço? Dou a volta de novo pra frente? Não Um pulo pra trás Pode voltar, Jani Voltou muito Mais pra frente agora Ele tem que tá apontando aqui, ó Vou fazer uma marquinha aqui com o dedo Opa, peraí que o rotor saiu Aqui, vai Tiquinho pra frente Aí deu Beleza Agora ponto certinho Na marcação Beleza Então falta agora só o 2 Vamos ver como é que tá o 2 Nosso Deus Muito apertado E essa aqui Muito folgada, ó Aperta essa aqui Não, essa aqui tem que soltar Aí Beleza, tá ótimo Agora de cá tem que apertar Soltinho Vou apertar Vou apertar Vou apertar Soltinho Vou apertar Vou apertar Pode ir Opa, foi muito Volta Volta mais Aí, beleza Beleza Posso soltar Soltinho Tá, vamos apertar Ainda Maticinho Aí, que os 2 Tem que encher ainda Beleza Tá feita aí a Pré-regulagem de válvulas O procedimento de Regulagem de válvulas Fino É exatamente Feito da mesma forma Mas eu gosto De tirar as velas E enfiar uma chave De fenda lá dentro E empurrar o carro Pra frente e pra trás Igual a gente tá fazendo E sentir aonde Que o pistão Chega no máximo Onde ele não sobe mais E já pensa em descer Ali é o ponto Morte superior E ali que eu vou fazer Regulagem fina de válvulas Agora vamos ver se ela funciona Vamos ver não, né Vamos funcionar o carro E aí com ele quente A gente faz a regulagem fina Instalamos aí a tampa de válvula Fechei a tampa de válvula Coloquei a água no radiador Funciona aí, Jânio Vamos ver se o nosso Deve ser Aê, joia Ih, rapaz Olha lá embaixo Lá, galera Vazando água Sem base Pode desligar Pessoal Vocês viram aí A caravão funcionando Mas tá vazando Muita água na frente Por isso Que eu fiquei Na mão Por isso Que a água acabou E eu acabei Queimando junto O cabeçote Então tem que resolver Agora esse vazamento Claro que eu não vou Deixar o carro esquentar Pingando esse tanto de água Ó A gente tira esse motor Pra lavar também Pelo amor de Deus Mas enfim Pessoal O acerto aí Da regulagem fina É da mesma forma Igual eu já tinha explicado Não tem mistério nenhum não Mas eu vou gravar Um outro vídeo Só sobre regulagem de válvulas Só sobre ponto Porque nesse caso O distribuidor já tava no lugar Mas tem casos Que você tirou o distribuidor do lugar Ou que o carro nem funciona E aí a gente vai ensinar Colocar o distribuidor no lugar Colocar o distribuidor no ponto do carro E fazer a regulagem de válvulas precisa Beleza? Então agora eu vou trocar A bomba d'água Da caravã E aí depois a gente volta Pra regular as válvulas Mas pra isso a gente tem que trabalhar antes Porque a oficina já tá aberta Tá agarrando aqui Então vamos Vamos trocar essa bomba d'água aqui Urgente Beleza? Vai ficando mais um vídeo Do Opala na veia E foi na veia isso aí Até mais